olá pessoal sejam muito bem vindos ao meu canal aqui gluntini e hoje a gente vai ver aqui essa mineradora 200 tron que eu indiquei pra vocês e eu também estava testando né e hoje como chegou aqui o décimo dia dela a gente vai ver se vai conseguir fazer a withdrawal eu vou fazer isso aqui junto com vocês para a gente ver logo se a mineradora é verdadeira ou não bem primeiro lugar o que eu pude observar é que ela né em parte ela já cumpriu aqui a obrigação né minerou um tron por dia eu achei no começo até que foi rápido mas tiveram dias assim que ela foi mais devagar mais lenta mas enfim está chegando aqui nos últimos minutos e já vai bater nos 10 tron realmente pelo que eu estou vendo acredito né que sim para quem chegou junto aí entrou se cadastrou e fez aqui a mineração também já deve estar perto a partir de hoje para poder fazer a sua withdrawal né como é que ela funciona nesse estágio aqui ela deu pra gente um acesso gratuito né pra gente poder minerar aqui tron então ela deu poder cadê a gente vê de 69 mil quatrocentos e quarenta e quatro nessa tocha de tron por minuto daqui no programa free né está ativo já está finalizando eu comecei dia 9 de novembro são 10 gigahertz né free bônus e aí a pessoa que quiser daí pra frente né claro que recebendo já vamos confirmar a pessoa que quiser ela vai poder então ativar o plano pago e aí de acordo com o plano pago você vai decidir o quanto que você vai minerar tudo vai depender do seu poder aí do quanto você vai investir né então elas oferecem planos a partir de 50 tron que ela diz que dobra né a quantidade que você investe né eu não vou falar né para vocês fazerem isso quem quiser fazer seguir pode fazer mas tiver tantos exemplos aí de mineradoras que não pagam é um caso meio complicado chegar e dizer ó fácil né então aí vai por conta e risco de você o ideal é que você faça uma pesquisa antes pra ver se tem alguém mostrando aí que tá pagando né e tá recebendo direitinho pra gente poder fazer isso né eu também vou tentar pesquisar aí pra ver se vai dar certo isso aí tá legal tá quando você clica aqui nessa já viram nós temos aqui a nossa conta só fechar a conta isso aqui né o que a gente está vendo é já tá lá listada minha valet a gente não pode mudar né então só aguardar para receber né assim que ela der os 10 ali não é automático você tem que pedir né e tem a taxa lá de 0.2 que eles tinham dito pra fazer a transferência né tá aqui as pessoas então compraram aqui comigo isso não quer dizer que eu tenha ganhado poder de mineração muito pelo contrário não dei nada com isso apenas para ajudá-los e compartilhar aí essa possibilidade de vir a ganhar tron moedas trx ok voltando aqui vou fazer um avanço aqui no vídeo para não ficar um pouco longo e aí a gente já vai direto para outro droga se você é novo no canal se inscreva ative o sininho de notificação não esqueça de deixar seu like compartilhar o vídeo e o canal com seus amigos assim todo mundo fica sabendo de todos os ganhos que estão acontecendo na internet e vão poder participar junto com você certo já estamos aqui chegando dos momentos decisivos aqui do 200 tron e vamos a hora da verdade a hora da oi troll vamos ver se ele paga mesmo ou não já passou aqui dos 10 e eu vou ver aqui se ele vai conseguir chegar na taxa para pagar né já que ele desconta 02 né foi isso que foi dito já até olhar aqui a gente ter noção como é já me esqueci ele tá dizendo que foi 9.98 da atualizou e 0.2 para fazer a withdrawal bora lá dá uma atualizada para conseguir e vocês viram aqui que ele deu uma bugada e reduziu o valor portanto gente já vamos condenar essa plataforma 200 tron que tava minerando gratuitamente ela não chegou a 10 trons conforme combinado por dia e faltando 0.02 ela simplesmente parou então já vamos aqui botar como scan não vale nem vocês investirem dinheiro nela então gente esse foi o vídeo de hoje mostrei para vocês aqui porque eu mostro realmente o que acontece se paga a gente fala se não paga a gente também fala e é assim que tem que ser não é assim ninguém fica perdendo tempo a gente só quer ganhar aqui tempo e dinheiro e satoshi então gente muito obrigada aí um beijão até a próxima e valeu